Olá, olá, boa noite, aqui é a Deise, vou escrever um bota, agora vou fazer um play. Então, vamos fazer um super-bota, vamos fazer um super-bota. Vamos fazer um super-bota. Vamos fazer um super-bota, vamos fazer um super-bota, vamos fazer um super-bota. Vamos fazer um super-bota, vamos fazer um super-bota, vamos fazer um super-bota. É isso aí, gente. E aí E aí E aí Comunidade do Facebook nos últimos dois dias Hoje eu vou... Ok, anotei direitinho, né pessoal? 20 dólares Agora eu coloquei Buscando de 1 a 3% Serve pra qual é o tipo de banca, tá? Um... 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 E o outro vamos piscar o... Um... 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 Obo talker. Acha a questão. Oh, no. O que é? O que é isso? O que é isso? E aí é isso Não quero, não vou te acolher tanto, eu preciso fazer meu dinheiro. Eu vou buscar umas uvas, por enquanto eu vou pro trabalho. Eu já vou. 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 Eu já vou.